Dama, eu sou o seu cavaleiro de amadura brigante, você me fez ser o que eu sou, eu sou seu. Meu amor, há tantas matérias que eu quero dizer, eu te amo, deixe-me te segurar em meus braços para sempre. Você se foi e me fez ser o que eu estou tão perdido sem o seu amor. E, oh, nós pertencemos um ao outro, você não acreditará em minha canção. Lady, durante tantos anos, eu sei que nunca te encontraria. Você entrou na minha vida e me fez compreendor. Para sempre, deixe-me acordar para te ver a cada manhã. Deixe-me ouvir o senso sorrar suavemente em meu ouvido. Em meus olhos, eu não vejo ninguém além de você. Não há nenhum outro lugar como o nosso amor. Assim, eu sempre vou querer você perto de mim. Eu esperei por você por muito tempo. Lady, seu amor é o único amor que eu preciso. E, oh, nossa Salve ao meu lado e onde eu quero dizer Que você esteja, que você esteja. Queugsine que apenas pela Por que, meu amor? Não, eu quero que você saiba. Você é o meu irmão da minha vida. Você é minha irmã. Tradução, Sérgio Embrós. Obrigado.